E aí, gente? Começa mais um Daily Vlog que eu tô olhando pra cima porque eu tô tentando me localizar. Eu tô aqui com um monte de campo de futebol em volta de mim, porque o desafio que eu fiz lá no canal principal... Vocês lembram lá no canal principal? Roda o textinho lá de eu falando o desafio. Christian, no seu último vídeo profissão youtuber, você disse que já sonhou em ser jogador de futebol e fazer as manobras freestyle. O Tony, mascote de sucrilhos Kellogg's, quer te dar a energia para treinar habilidades. Que tal um desafio com o nosso time? É, o desafio foi aceito e cá estou eu com freestyles do futebol. Chamei o Fred também lá do Desimpedidos pra participar comigo. Olha lá, olha lá. Ih, olha o Fred humilhando lá. Olha lá, olha lá. Não consigo fazer nem três empatórios. Ei, cê é louco. Ó, todo mundo com chuteira e eu com tênis de corrida. Superinho aqui no movimento. Valeu, Tony. Cadê a chuteira que cê não me mandou? Ah lá, tem uniforme também. Tá, agora tá entendido. Vai ter pisante também? Vai. Vixi, nossa calça. 41. Ih, olha lá. Olha o Fred aí. E aí, mano? Que pinta de jogador é essa? Curtiu, mano? Neymar, hein, mano? De boa? De boa, você? E aí, mano? Tranquila? Tranquilão? Você que vai me ensinar, mano? Vou. Você aceitou o desafio agora? Agora, agora... Preciso saber como é que tá seu nível. Meu nível? Eu já te vi jogando travessão e foi... Foi levemente triste. Ô, louco! Ah, vai se com a bunda de barra. Com 15 era melhor, porque eu só fazia o freestyle. É mesmo? Era, porque eu ficava treinando malabares só pra poder postar no YouTube. E a galera achava que eu era profissional. Então, quando eu ia jogar bola com os amigos, eu chegava no campo e eles... Pô, que eles jogavam bem, vem pro meu time, vem pro... Aí, todo mundo achava que eu jogava pra... Aí eu, pô, hoje eu tô meio machucado. Mas faz uns 5 anos que eu não faço um zerinho, mano. É mesmo? Você vai me mostrar um... Então, mano, aquece, que senão você vai lesionar, você vai fazer um e você vai dar o meu migué no seu próprio vídeo. Não, eu tô meio lesionado. Pô, a minha perninha aqui, ó. Exato. Ó, pelos velhos tempos, vem aqui, ó. Normal, normal. Aí, tá bom, mano. Vou pegar, vou pegar. Ô, Fred, agora me explica o que vai rolar aqui nessa parada. Eu te convoquei pra... Obrigado. Pra me ajudar, pra me ajudar. Pra me sentir um profissional. O Tony te desafiou, ó lá. O Tony é muito simpaticão, velho. E aí, Tony? Ô, louco, ó lá, lá, lá. Ah, não, mano. Para, para. Vai, moleque. Não, tá bom te humilhar já, Tony. Não precisa mais, não, Tony. Ô, Tony. Ô, louco. Ó lá, lá. É pra mim? Pô, uma dorzinha. Ah! Deu a câmera aqui, mano. Putz. Então, o Tony te desafiou e você falou, mano, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, eu vou te ajudar. Eu vou começar te ensinando o que eu sei. Que é zerinho, tal. Tem uns cross, assim. Aqueles basicão, assim. Isso, basicão. Exatamente. Aí, tem os caras aqui, ó. Vira aqui, ó. Diego e Adonias, ó. Esses são os feras, né? Olha, eles que vão humilhar. Ela já gruda, já ima, ima. Ó, só uma demonstração rápida ali, ó. É uma bagunça, velho. Você não sabe pra quem que você olha. É uma zona, ó. Tá vendo? Ligou, velho. É o Sucrilho, velho. É o Sucrilho. Ele tomou um bota. E vocês vão ensinar pra gente umas manobras. E futebol freestyle, isso aí. Fechou, então. Vai que vai. Primeiro passo, quero trabalhando assim, ó. Só um toquinho de lado, ó. Arrasta a bola. Segundo passo. Arrastou, fez o primeiro e o quiquinho pra frente. Só dá uma cavadinha. Eu gostei do quero trabalhando, assim. E o terceiro? Dá um toquinho a mais, tirando o do adversário. Onde funciona? Parece que é muito empurro. Faltou o terceiro agora, é isso aí. Pra dentro. Ah, é pra dentro, cara. Nossa, mas dá pra ver, cara. Aí, aí. O Fed vai demonstrar aqui ATW, que é uma volta só. Essa aí é o ATW. Agora vocês vão ver o LATW. O zerinho duplo. Viu? E tem três manobras também. Consegue fazer três agora, Daniel? Aê. Se o Cris fizer quatro, nunca ninguém fez no mundo. Vixi. Você pode fazer. Boa, louco. Aê, garoto. Porra, véi. Que risco, mano. Inédito. Nunca fizeram no mundo? Nunca. Primeira vez. Dos 15 anos para o mundo agora. Voltei pro freestyle, bicho. É louco. Ai, o Tony. Agora eu vou passar pra essa câmera aqui, pra ficar vaga essa mão aqui. Então vamos fazer essa transição. Se liga. 3, 2, 1. Gol. Vai daí. Bom, primeiro vamos ver o nível de embaixadinha que você tá. Porque se você não conseguiu a embaixadinha, já... Já ferrou, né? Vamos ver. Tá, beleza. Já, mano. Tu já tem... Já tá bom. Já deu nóis. Ô, louco. Quem sei? Ô, louco, Tony. O que foi, Tony? Ah, ô, Tony. Olha lá, vai dar uma energiazinha, ó. Ô, louco. Valeu, hein, Tony. Olha lá, ô, Tony. Valeu, mano. É pra dar uma energia? Pra ficar assim... Ó, o Tony, mano. É mó boladão, velho. Ele é boladão, velho. Ele nem cruza os braços. Ô, louco. Bateu? Porra. Ai, gente, Tony. Valeu, cocheiro. É nóis, Tony. Simples. Esse eu fazia quando era menor. Deixa eu fazer um pouco mais natural pra parecer que eu realmente cego. Isso, ó. Tá vendo? Tipo, olha aí e olha pro lado, né? Tem que parecer natural, né? Tem que parecer que sábio. Exato. Ó, moleque solto. Exato, ó lá. Falou, Neymar. Nice. Opa. Só tá caindo. Ele olhou com uma cara... Me explica direito isso aí, mano. Pelo amor de Deus. Tchau, mano. Se não for agora, eu vou morrer no próximo mês. Tá lá. Yes! Vem de caidinho, caidinho. Ó lá. Barcelona, 2017. Ó. É mais uma vez isso, é. Ó, só jogar. Isso. Pingou. Aí, garoto. Você tá humilhando. Você não tá levantando nem com a mão. Demorou. Que isso, moleque? Tá aguentando, velho. Uma, duas, ó. Jogou, faz o movimento. Viu? Uma, duas. Pou. Aí, ó. Ah, é verdade, faz. Muitas mãos. Ó, agora vai, agora vai. Ó. Tem o mais fácil. Vamos fazer agora um ground moves, que é o do chão, né, mano? Não fala a nossa língua de neto. Aquele ali. De brinho no chão, eu classificaria. Um de brinho. Tem um elástico normal. Já brincou de elástico? É, o normal. Normal, faz o normal. Acertou, miserável. Entendeu? Já quase ali, ó, 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 entendeu? Então é um zigue-zague, dentro e fora, dentro. Tá lá, velho. De primeira ainda saiu quebrando câmera. É assim, assim? Vixi, velho. Agora é uma manobra bem fácil, velho. Essa é fácil. É muito fácil, velho. Isso aí você vai fazer de primeiro. Ó lá, o Fred vai arriscar. O Fred vai arriscar. Ah, entendi. Caluco, moleque. A cambalhotinha. Ô, mas não soltei, não soltei. Ó, agora vou girar, vou girar. Caiu, moleque. É um zerinho. É um zerinho. E o crossover que você aprendeu ali, entendeu? É a junção dos dois. É a junção desse aqui com esse aqui, ó. Caralho. Mas ele junta, entendeu? Você vai fazer ele aqui, ó. Zerinho. Olha. Já fez quase outro aí. Já foi quase. Ó. Uh, moleque. Tá lá, Brasil. Foi. Foi. Caraca. Ó lá. Beleza, aí é nóis. Aí é tranquilo. Você vai descer. Vem pra trás. Segura. Aqui você faz uma musculação, ó. Ah. Ah. Olha aí, ó. Primeira parte. Beleza. Ah, moleque. Segunda parte, ó lá. Ô, louco. Duas. Tá maluco, mano. Três. Ô, louco. Já o melhor, já o melhor. Ih. Que que é isso? Ô, louco, olha lá. Ah. Acabou, acabou. Olha lá, olha lá. Ih. Olha aí. Levante o queixo, levante o queixo. Aqui, ó. Boa. Tem que descer assim. Vai, vai, vai. Pera aí, pera aí. Vai, que isso. Deu a câmera aqui. Aí, garoto. Continua, continua. É assim, assim. É assim, assim, ó. Olha lá, olha lá. Segura, segura. Aí, sim. Aí, vai. Vai. Aí, moleque. Aí, ó. Só a trintinha. Trintinha. Aí, como que joga no pé ali? No pé, no pé. No pé. Só põe a cabeça pra trás. Aí. Ah. Não, finge. Não, vamos fazer um corte, um corte. Não. Eles vão fazer agora o Sully Juggles. Um, dois e... Aê, aê, aê. Uh. Olha lá, olha lá. Aí, começa a pedalar nela aqui, ó. Uh. Três, véi. Faz três, faz trezinho. Faz trezinho pra mim, Fred. O Tony quer ver três. Tony, você quer ver três? Ele quer ver três. Um, dois, três. Oi, aê. Um, dois e... Aí, véi. Aí, cabeçada ali, que é isso aí. Quase foi aí. Quase foi um Zidane ali, um no outro, assim, pô. Aí, orelha, orelha mesmo? Orelha pra orelha. Não, é. Cola aqui, assim. Aí, ó. Aí, ó. De orelha pra orelha, véi. Aí, ó. Aí, fica aí. A gente dá umas mexidas só pra fingir. Exato, só aqui. Só aqui. Ah, ah, ah. Tá caindo aí, cara. Eu tô morrendo de vermelho. Só de tentar. Eu já fui embora, velho. Aí, ó. Orelha foi, ó. Aí, já abreceu, abreceu. Ah, abreceu. Ah, abreceu. Ah, ah. Foi só tu chegar, velho. Vim dar uma moral aqui. Uou, pá. Fred, chega aí. Valeu, mano, por ter entrado nessa comigo. Valeu por ter aceitado aí o convite. Parabéns, velho. Você mandou benzão, mano. Tá orando. Acho que eu me desempenhei legal. Acho que eu consegui fazer aí o que eu queria. Não, você fez uns negócios que você nem imaginava. Não, não imaginava. Não me imaginava. Você me ensinou direito. Cadê os freestylers? Valeu por ter ensinado as manobras aí. Consegui falar as paradas que eu não imaginava. Vamos juntos. Ô, mano. Você... Valeu, valeu. A cabecinha dos caras fica assim, mano. Muito louco. É nóis aqui. O time Sucrilhos Freestyle. Tamo junto. Obrigado aí pelo convite. Ó, pessoal, cola lá no Desimpedidos também, pô. Cola no Desimpedidos também. Clica aí, ó. Exato. Clica na cara dele. Não, vai aparecer aqui na tela o nome aqui, ó. Exato, ó. Aí você se encontra com o Bar Desimpedidos. Vai lá, se você curte o futebol, mano. Cola lá no nosso canal também. Tamo junto. Cadê o Tony? Ô, Tony. Música dos freestyles, velho. Ô, Tony, você também meteu umas embaixadinhas ali que eu não imaginava, hein. Ai, com vida quentinha. É nóis. Tamo junto. Valeu pelo convite. Desempenho mais do que eu imaginava. Verdade. Mandou benzão. Um beijo. Falou, tchau e... Fui. Bate aqui, Tony, na tela assim, ó. Xô. Tchau, tchau.